Como é que é pessoal youtube sejam bem vindos a mais um fantástico episodio de Warframe pessoal Hoje vamos fazer aqui umas missãozinhas aqui na terra pessoal Vamos lá então Só de copiar por aquela mal qualidade porque eu ainda não tenho a placa de captura HD Mas em principio isso é resolver porque daqui a um tempo eu vou comprar uma placa de captura HD para cada um dos vídeos Para seguirem em melhor qualidade Agora estão as nossas missões, nossas primeiras missões na terra Vamos entrar na terra Temos que Temos que recuperar as comunicações da nave Para que eu veja Eu vejo 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 Não dá pra fazer com arcos Não dá pra fazer com arcos Aqui tem a barriga Vamos rápido Vamos ver se não faço aqui a terra quase toda Não dá pra fazer com arcos Não dá pra fazer com arcos Não dá pra fazer com arcos Como cada momento passa Ascoris burra mais profundo Reveal a ti Te revela A vida Não dá pra fazer com arcos 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 Por causa que eu vou com um ataque Tem que ficar aqui o segmento Então Agora tenho que voltar Tem que ir para a minha lado Para voltar para a instrução Se não ainda não vou morrer porque estou segura Vamos ver, por causa preciso Não tenho para o desbloqueado Não tenho para o desbloqueado O radeiro já é ruim Não tenho para o desbloqueado Têm só as 10 que já vem na espada Pronto Pronto, já acabamos a missão Tenho um troféu No Longer Rock Quem não precisa de inglese quer dizer nunca mais um novato Reduce aqui Agora tem que ir ao ver Porque eu vou ter o mercado disponível Aqui está o segmento Eu tenho o mercado disponível Eu posso comprar novos warframes e diagramas Depois eu tenho que dropar coisas para fazer Eu posso comprar armas E tal Vamos ver se eu encontro aqui um esquadrão para fazer o sistema Agora eu vou fazer o sistema Vamos ver se eu encontro aqui um esquadrão para fazer o sistema Para nos ajudar sozinha Parece que não Vamos lá Hoje eu vou fazer um episódio maior Provavelmente Não sei Vamos ver 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 A casa era um botoxo Eu vou entrar para cima Agora eu tenho que ver nas células Qual é a célula do prisioneiro Eu tenho que descobrir qual é o prisioneiro Está aqui Olha se é a primeira Vou dar a minha segunda arma Que é para eu matar Para me ajudar a matar Eu tenho 12 células Estas células são 4 por dia Eu vou morrer Estou aqui as duas É fraco Minha nível é forte Vamos lá Eu use a arma de arma Vocês não precisam estar ao mesmo tempo que ele Vocês podem chegar na extração Ele não está com vocês Mas ele tem que chegar vivo Eu sei que é o problema Porque eu já estava há muitos tiros Eu estou aqui Agora eu vou morrer também Agora eu vou morrer também O problema é que ele é fraco E ele morreu porque Ele é fraco E ele não consegue me acompanhar E eu sozinho Esse é o problema Então eu agradeço Esse é o problema Agora eu mostrei Ele já está tão morrer Toma 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 Ele é fraco Nego apple E cê tá comigo Não sei se não Andamuco 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 Quero ficar ai, morro sozinho Ah, vamos ver É isso, é isso maldinho Vamos fazer aqui um episódio um bocadinho grande Que hoje tenho algum tempo E depois deste episódio ainda vou fazer um tutorial Depois eu sempre uso Ah, eu vou a maquiar Ele levou o chão E reduziu meu escudo Para o centro Ele estava saindo e reduziu meu escudo Lembra se tem alguma coisa que ele tinha colocado nisso? É para isso que servia Ele vai desligar o arco Ele vai ajudar Fogo? Está tão longe Anda rapaz Sempre vou fazer tudo Eu vou trazer aqui algumas lives para o canal também Mas não ainda Pessoal 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 Não julguem Uma pessoa Para ser mais nova Vamos julgar Para ser youtuber Eu sou youtuber há pouco tempo Mas não Eu acho que 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 Eu sou youtuber Eu sou youtuber Mas eu posso dizer Eu tenho 15 anos Eu vou fazer 16 Eu sou muito nova Eu sou muito nova É verdade Mas não é por ser nova Eu não posso ser eu duas Então É só para dizer isso É para não 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 Eu posso Eu vou ter meus poderes Não Não Por que? Essa vez eu encontrei algum padrão Encontrei, encontrei alguém para ajudar Vamos lá 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 Acho que tem que fazer alguma coisa Eu estava indo Uma vez Outra vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora não tenho nenhum Ninguém para Para trazer arrasto atrás de mim E ainda só Vamos lá Vamos lá Eu estava com medo de isso Os grineiros estão aqui E não consegui encontrar nenhum signo de colonistas vivos Mas ainda tem um trabalho que fazer Encontre o segmento de base Continua 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 Ninguém de os escaneiros te detectou Eu sei que não é que você Quero que você tem que ver Eu não sei que você tem que ver Eu 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 sei que você tem que ver Não sei Porque o caureiro Eu devo agradecer Ai deutrei Deu um colega meu Ao OnHell fazendo Land mensagem Que foi um colega meu que me ajudou Que me apoiou Que abusou Que eu segui a minha carreira ou Agradecer a ele Por que ele tem me apoiado Eu devo falar com ele E ele é ouro E ele disse assim Oh fam, porque é que tu não vais ser youtuber só que seres mais novo? Eu, mas eu não tenho idade para ser youtuber Para ser youtuber não é ter idades Eu, não Eu, não, vou ser youtuber desde que tenhas vontade E que queiras mesmo ser youtuber E eu disse só que ia ser youtuber e ele apanhou muito E eu agora tenho que agradecer e vou passar aqui o link do canal dele também Para se quiser dar uma olhada E eu agradeço muito a ele por acaso A minha colega ganhou Que até é o melhor amigo De escola E ele que me disse isso Para continuar a minha carreira Eu duro, senão ele não iria continuar Para continuar a cada dia Mas, se isso não é a mesma coisa É porque ele deve dar um apoio Eu acho que ele ficou 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 uma coisa mesmo Também morres Estão me atrasando muito a vida Estão me atrasando muito a vida Ah, vão morrer Que ela me atrasando muito Estão me atrasando muito Bastante Estão me atrasando muito Enflocando muito Estão me atrasando muito Olha aqui os demônios Vocês estão aqui Pegue a arma Você apenas tem inimigos Aqui estão os inimigos Aqui estão os bastos Aqui estão os bastos Estão a ... São as bastos Já estão ... Estão os bastos Estão a ... Estão a ... Estão a ... O ... O ... Ou está para aqui? Ahh. Que isso vai. Está em cima. É sério. O que é isso? O sol já volta. É só ir buscar uma coisa E já volta o vídeo Volta aí pessoal Caralhinho Coisa para ver Estava conseguindo Volta aí Quando já acabei Vou tirar isto Tem que chegar Vai ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para fazer mais uns vídeos Como eu já disse Como eu já disse O Assassin's Creed O Hots Dogs E o F*** Como eu já disse Como eu já disse Vamos lá 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 Vou tirar aqui algumas coisas Com estes Platinas Mas eu não vou comprar nada Temos aqui também A Galaxian Isto desbloqueia-se Que tenham pelo tempo Que tenham pelo tempo Que vai dar essa arma E uma E uma skin Uma skin Não sei qual é Se quer polar skin Acho que é sempre assim Há umas primárias Há umas primárias Minhas primárias Bem Estas são as primárias aqui Vocês vão desbloqueá-las por XP Aqui estas Estas Quando desbloquearem por XP Podem comprar logo Comprar mesmo logo Sem precisar de diagramas Sem precisar de coisas para fazê-las Se quisesse agora Podia comprar Este arma aqui Era só ganhar o dinheiro Mas eu ia precisar para fazê-la Neurotes Seis neurotes Setentos e curtos E mil restos E mil duzentos rovedos É verdade Também temos aqui os diagramas De armas secundárias Temos aqui isto Vamos também ter aqui Diagramas de armas brancas Eu não me autoconho Eu tenho esta aqui Porque eu acho mesmo muito gira Estas as palavras Gosto muito São lindas Estas são Gosto muito delas Mesmo Também gosto muito desta Só que fui daquelas duas Não mais style E dão mais coisas Que aquelas Pronto Então vamos ter aqui diversas Vamos ter aqui boosters Que é um booster de crédito Recursos Isto aqui boosters São para Imagina um jogo Em vez de ganhares oito mil créditos Ganhas 20 mil Ou 30 mil Pronto Pronto Também temos aqui componentes Podem comprar aqui Podem comprar aqui Com as vossas coisas Ou seja Em vez de droparem Se não querem ter paciência Para dropar Podem logo Comprar aqui Só custa aqui Que uma style Custa 10 patinas E as patinas Vocês começam com elas Mas depois é muito cara É muito caro É verdade Custo acho que é Sei lá Em euros Praticamente acho que é 5 euros 75 patinas E acho que se quiserem 2 mil patinas Acho que são 50 euros É muito caro Eu acho Eu acho Pronto Temos aqui Não Temos aqui Fantinelas Temos aqui estas Mas Vocês não precisam Que ocupavam patinas Vocês têm aqui Os diagramas Custam 100 mil cada um Depois das diagramas Vocês vão precisar De circuitos Já para metal Que nada nos poros E modo de controlo E depois já tem uma setinela Que é o vosso companheiro Ou pode também ter um cobru Só que este é muito caro Muito caro mesmo Podem comprar já aqui Se quiserem Podem comprar logo aqui o ovo Mas primeiro vão precisar Da ali Da encoladora Que é só quando acabar As missões da terra É verdade É verdade Então vamos aqui agora Aqui O arsenal Vamos ver o que é que eu posso pôr aqui Temos 3-3 Temos lá estudar Senhor Radio Javelin Radio Blind Super João Não posso pôr-me nada Não posso pôr-me nada Não posso pôr-me nada Ah perdi Ah aqui posso pôr aqui o Serratation Serration é isso Acho que pôr lá enganei Fui mal Não posso pôr-me nada Aqui não posso pôr-me nada Aqui não posso pôr-me nada Acho que posso pôr-me aqui Não posso pôr-me nada Porque não é É muito Então se eu estou a nível 2 Acompanhei-se Que eu estava a dizer Vocês vão ter ou uma sentinela Ou um ovo Tenho 8 recessões Vocês quando começam Começam com 12 recessões Mas quando acabarem essas 12 Vocês vão ter diariamente 4 recessões Ai desculpa Pronto pessoal É isso Tenho que ir fazer o meu vídeo De um tutorial Espero que tenham gostado Deem like se gostaram Deem dislike se não gostaram Comentem E deem a sua pessoal E até o próximo episódio pessoal Fui